Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Belezinha? Aqui quem fala é o Clark Jr. trazendo para vocês aí skins para USBloader GX, tá? Que são os temas para USBloader, para você que já tem USBloader aí e quer estar modificando o tema, deixando ele no visual bem bacana aí a escolha, são um total de 23 temas para vocês, tá bom? Eu vou deixar aí para você na descrição desse vídeo, esse arquivo aqui com os temas, vocês vão baixar, vai clicar com o botão direito e vai em extrair aqui, certo? Depois de extraído, você vem nessa pastinha aqui, é só abrir a pastinha e vai vir tudo certinho aí, é só copiar essa pastinha aqui, apps, certo? Copiou, vai lá no computador e seleciona o dispositivo que está o seu USBloader GX, tá? O meu está aqui no meu HD, certo? E até aqui a pastinha apps, eu só vou colar aqui na raiz desse mesmo local, certo? É só colar e ele vai estar aparecendo essa mensagem aí para estar mesclando aí a pastinha que eu já tenho e está adicionando os arquivos aí com os temas, certo? Vou passar para cá para mostrar para vocês aqui dentro da pastinha apps, eu tenho aqui o USBloader GX, tá? Só os mesmos arquivos que eu tenho aí, disponível aí nesses arquivos, só que vem aqui no tema e ele está adicionando aqui os temas que eu deixei disponível, tá? Ele já vai deixar na pastinha correta para você estar utilizando lá no USBloader GX. Lembrando a vocês aí, que curta esse vídeo, compartilha e não se esquece de estar se inscrevendo aí no canal, para estar me ajudando aí, tá, pessoal? Vou deixar aqui passando, resolvi não cortar esse vídeo, porque o arquivo é pequeno, então não vai demorar tanto assim, é só aguardar. Quem tiver qualquer dúvida, acessa lá o Facebook, Nintendo iHack Brasil, que é o nosso grupo, poste lá a sua dúvida e vamos estar tentando resolver da melhor forma possível, tá, pessoal? Está já terminando. E vou estar mostrando para vocês. Como alterar o tema. Ok? Terminando aqui o processo. Se aparecer aqui a mensagem. Aqui, ó. É só marcar essa opção. E vai assim, ok? Aqui da mesma forma, porque eu já tenho esses arquivos, então ele vai aparecer essa mensagem. Clica aí, que não vai ter problema, certo? Terminado aqui, vou conectar meu HD em meu Nintendo Wii. E vamos estar acessando aqui o USB Loader GX, para mostrar para vocês, certo? Quem não tiver o USB Loader GX, tá, mais atual, acessa aí o blog, vai lá em Homebrew, que tem disponível para vocês, certo, pessoal? Então, aqui, ó. Terminando aqui o nosso produto GX, tá, quem tiver com ele assim em inglês, você vai em Settings, vai aqui na primeira opção, e aqui, ó, em linguagem, vocês vão pressionar o A, e vai escolher aqui, português, BR, certo? Clica em Yes, ele vai estar deixando a interface aí, tudo em português, certo? Para estar alterando o tema, nós vamos aqui, ó, para a direita, novamente, até chegar nessa barrinha aqui, 3, certo? E vamos aqui em Temas. Aqui em Temas, vai aparecer aqui o sistema para vocês, tá, é só selecionar qualquer um, a sua escolha, tá, eu vou selecionar um aqui, e vou mostrar para vocês como é que fica, tá, escolhendo aqui, a exemplo desse tema aqui. Pressiona o A, vem aqui e clica em Aplicar, vai aqui em Sim, e ele já aplicou o tema, é só vocês voltarem e ver aí a modificação, certo? Novamente aqui, ó, Configurações, vai aqui na 3, vai lá em Temas, e pode estar escolhendo aí um tema, só aplicar. E vai em Sim, vamos voltar e voltar. Tá aí, pessoal, deixei ele com um visual bem diferente, só escolher aí um da sua preferência. Lembrando a vocês que se vocês não estiverem encontrando na hora que apertar aqui em Tema e não aparecer os temas, é muito simples, tá, pessoal? Aqui na primeira opção, vocês vão clicar na setinha, para a direita, se vocês tiverem algum problema aí e não está encontrando o tema, e é só vir aqui em Caminhos, certo? Em Caminhos vocês vão procurar essa opção aqui, ó, Temas, certo? Na opção Temas, você vai selecionar onde está o tema, tá? O meu está no USB Lode GX, tá? No USB 2, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês do início. O meu está aqui, ó, na pastinha PPS, certo? USB Lode GX, tá? E aqui, ó, Temer. Clicou aqui nessa pastinha Temer, ele já direcionou o caminho. Do jeito que está aqui, é só clicar em OK. Então ele vai aparecer lá no tema para vocês aqui, ó. Feito o caminho, ele vai aparecer, tá? Você só faz essa configuração aqui de caminho, se não estiver aparecendo aí para vocês, certo? Vou escolher aqui outro tema. Só para a gente encerrar esse vídeo aí com o sistema do USB Lode GX. Aí o tema do Mário. Prontinho aí, ó, pessoal. Se você quiser deixar o tema original, é só vir aqui em Configurações. Vai lá na barrinha 3, Temas. E vem aqui em Padrão. E ele vai estar deixando o seu USB Lode GX como era desde o início. Certo, hein, pessoal? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal para estar me ajudando aí. Até mais!